MUNDO RUKU É o sol que brilha lá no norte A nossa voz É o que sobra pelo rio da Pajós É o som da mata que ecoa na raiz É o som da mata que ecoa na raiz Atira a ponta da minha flecha Mirando em seu peito e na sua missão Meu velho, não esqueça que a floresta Não se rende feito os donos da nação A casa vai trazer Os ferros que erguem a cidade a regia O fundo de envenagem com sabedoria Fique adorando os segredos do lugar Laia, laia, laia A casa vai levar Meu ouro branco rasgado em seringás A esperança é deixada pelo cais Pra quem um dia só queria sonhar Acabou! 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 Deixa que o canto já ecoou Quando toda a fumaça se dissipou E aê, 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 aê A bolsa entra não dá pra comprar E aê, aê, aê A bolsa não resistirá Tem cada voz, juro, lena Revolvado em poema no antigo ritual Não temos o tempo nos palioar Borracha nenhuma pode amar A nossa história, a nossa gente É fora por cada aval Primeiro por o sul, o tigre de guerra Não se desconta quando o meu povo Eu sou orgulho e paixão Bem mais que o meu dia A força que faz esse povo lutar Perder o urucu, o tigre de guerra Não se desconta quando o meu povo Eu sou orgulho e paixão Bem mais que o pavilhão A força que faz esse povo lutar O urucu, o urucu É o som que brilha lá no norte a nossa voz Pento que sobra pelo rio da paz É o som da mata que ecoa na raiz É o som da mata que ecoa na raiz Atira a ponta da minha flecha Minha bíblia Virando em seu peito e na sua missão Meu velho, não esqueça que a floresta Não se rende perto dos donos da nação Bacassa vai cazer Os ferros que erguem a cidade arredia Confundei treinagem com sabedoria Fique ignorando os segredos do lugar Bacassa vai levar Meu ouro branco rasgado em serigás A esperança é deixada no meu lugar Pra quem um dia só quer ir a sonhar Eu tô doido de burbuia Quero ver, quero ver Quem vai acordar antes do amanhecer No ribeirão Vai buscar pra cajar Não tem capitão se meu corpo zangar É calor de burbuia Quero ver, quero ver Quem vai acordar antes do amanhecer No ribeirão Vai buscar pra cajar Não tem capitão se meu corpo zangar Deixa que o canto já recuou Aú, aú Quando toda a fumaça se dissipou É aê, aê, aê Com essa luta não dá pra comprar É aê, aê, aê A mozulha resistirá Tem cada voz do Juruena Transformada em poema No antigo ritual Não temos o rio Não temos o espalho e o ar Borracha nenhuma pode apagar A nossa história A nossa gente Tem o carnaval Tem o Juruco O tigre de guerra Não se esconda quando eu voltar Eu sou fulho e paixão Bem mais que um pavilhão A força que faz esse povo lutar Tem o Juruco O tigre de guerra Não se esconda quando eu voltar Eu sou fulho e paixão Bem mais que um pavilhão A força que faz esse povo lutar Diretamente de São Gonçalo Os sonhos Verão realidade A dó A grilling A A A A A A Tchau, tchau.